Música Cheguei agora aqui no Salão Design, do Design Weekend Estamos aqui no São Paulo, Wispon Convention Center, o novo pavilhão E vamos partir lá para o credenciamento agora, bora! Música 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 Além de ser uma escultura mesmo, tem uma história, uma poesia que vai costurando as tristezas, as alegrias da vida Então o trabalho final, o fio que vai saindo, apresenta a vida mesmo É o mesmo sentido que não sei qual é isso aqui, com a máquina de escrever, que foi que a literatura, as palavras saem da máquina de escrever, das luminárias de alma Música 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 Nós estamos lançando aqui a Quota Forma 4, que é um projeto conjunto da Flávia, da Amélia e da Rijani Música 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 Give everything to you We will burn to you Your heart is full of love and mercy Your blood poured out You were broken for us We remember the price that you paid on the cross Your love is calling We ended up taking the idea of the metallic structure Although it's all dressed, we also did a version naked, right? Sure The cut is completely exposed, totally damaged, and without the paint And we did a third version where it is dressed in wood So you have different things from the made, different things from the pour And the cut is different sizes, because it's all modular So you have three or two places One single one The puff, the poltrona So with this you have a big family of estofados We will burn to your arms Give everything to you We will burn to you Saindo agora aqui do Salon Design, do High Design Muita coisa nova, muita coisa bacana, design brasileiro E eu vou mostrar tudo pra vocês As full of love and mercy For your blood poured out Saindo agora as mo Nichole E eu vou mostrar damn Muita coisa nova, muita coisa boa E eu vou mostrarดi��